Aqueles olhos, aqueles olhos, aqueles olhos que refletem luz no meu coração Amor, verdade, brilho, saudade, me encontrava ali pensando, mano, e sem maldade Meu remédio contra o medo, me deixa sem estresse Teu olhar, tudo que eu preciso, a luz que me enquece Entre pecos e vielas, entre a paz e o perigo Você ali sorrindo, de mãos dadas comigo A gente se abraça, minha mão no seu cabelo eu ponho Mas adivinha, eu acordei, era só um som No meu pensamento sei que vai ficar A todo momento sei que vou lembrar Do brilho dos teus olhos Feche os olhos, não consigo te esquecer Tem alguém comigo, mas não é você Tenho até medo de dormir, pra não lembrar Daqueles olhos Aqueles olhos, aqueles olhos que refletem luz no meu coração Aqueles olhos, aqueles olhos, aqueles olhos que refletem luz no meu coração Despertava, levantava, não te via, afundava Pra cama, pra ver se sonhava Com aquela vida que eu imaginava Aquela que me motiva, aquela que me faz ir em frente Aquela que quando eu fecho os olhos, te enxergo na minha frente Sua boca, seu olhar, seu sorriso, seu cheiro doce Afrodite da quebrada, ela chique, como se fosse Parece que tá acontecendo, eu no meio, sofrendo juntos E aparecia numa opulsão, mas eu conseguia tranquilizar tudo Eu esquecia do mundo, me paralisava Só queria ir pro alto e avante Esquecia dos mano e das mina, com você só queria adiante Te via lá de cima do morro, aumentava mais meu desejo Pergunta pra Deus, o diretor, quando vai ser nossa cena do beijo Seu olhar me intimida, seu cheiro, seu jeito simpático Não sei mais o que eu faço, posso ser um anjo mágico Te olhava, se disfarçava, depois me olhava de relance Mas meus sonhos se realizariam se você me desse uma chance Aquele dólar, aquele dólar, aquele dólar Que é pra de mim, no meu coração Aquele dólar, aquele dólar Aquele dólar, aquele dólar Que é pra de mim, no meu coração